Olá querido, você já se perguntou como podemos identificar a igreja de Deus em nossos dias? Existe essa igreja? Ou será que todas as igrejas levam a Deus? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. A Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bullion. Hoje, a mulher vestida de luz. Centenas de pessoas assistiam a cruzada evangelística aquela noite, quando subitamente uma mulher foi possuída pelo demônio. Os gritos que ela dava eram horríveis. A multidão aterrorizada olhava para mim como se perguntasse, o que fazemos? Algumas pessoas tentavam segurar a mulher, mas não conseguiam. A força daquela mulher era descomunal. Jogou todos os que a seguravam para um lado e levantando um enorme banco, atirou-o na minha direção. Tive que sair de lado para não ser atingido. Depois, ela começou a aproximar-se de mim, rastejando, jogando espuma pela boca, com os olhos vermelhos como sangue e gritando, vou te matar. Eu não faço nada contra você e você vive me perseguindo. Ameaça, medo, perseguição, não sei. Mas ao longo da vida, tenho visto muitas vezes pessoas serem possuídas pelo demônio. É um quadro deprimente. Dói ver seres humanos completamente dominados pelas forças do mal. Mas estamos em guerra, já ouvimos. A guerra começou no céu e transferiu-se para a terra. E ao longo da história humana, as tentativas e os métodos que o inimigo usou para arruinar o ser humano e desvirtuar a adoração e a obediência devidas a Deus, foram os mais variados. No capítulo 12 de Apocalipse, encontramos profetizado mais um capítulo desta guerra. Está nos versos 1 ao 3. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com as sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. Quem é esta mulher? O que ela simboliza? E o dragão, de onde vem? E o que quer? O relato bíblico continua dizendo, no capítulo 12, versos 4 e 5, o seguinte. Para entender esta profecia, precisamos retornar ao jardim do Éden, ao momento triste do confronto do ser humano caído com Deus. Naquela ocasião, estavam presentes o casal de seres humanos e a serpente que os enganara. Note o que Deus disse à serpente em Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esta te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia bíblica. Ao mencionar neste verso a mulher, Deus não estava se referindo únicamente a mulher ser humano, Ele estava falando também da sua igreja neste planeta. Na Bíblia, a igreja de Deus é simbolizada de várias maneiras. Algumas vezes, ela é comparada ao corpo humano. Em outras, há uma mulher pura que espera pelo noivo. Este simbolismo é confirmado no Apocalipse. Uma mulher pura vestida de sol é símbolo da igreja de Deus. E uma mulher prostituta vestida de vermelho simboliza a igreja que pertence ao inimigo de Deus. Dois comandantes com seus respectivos exércitos. Você percebe? Assim, quando em Gênesis 3, 15, Deus falou da luta entre a serpente e a mulher, estava profetizando a luta dos séculos entre o diabo e a igreja de Deus. Esta diz, a profecia referindo-se à igreja, te ferirá na cabeça e tu, a serpente, lhe ferirás no calcanhar. Quando Satanás provocou a morte de Cristo no Calvário, feriu a igreja no calcanhar. Mas quando, mas Jesus, através da fidelidade de seu povo, ferirá finalmente o diabo na cabeça. No capítulo 12 de Apocalipse, vemos outro aspecto da luta entre o diabo e a igreja de Deus. A mulher está grávida, a ponto de dar à luz, a um varão que regerá as nações. Este, sem dúvida alguma, é Jesus o Salvador do mundo. O profeta Isaías, já o profetizaram muitos anos atrás, vejamos isso em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E o salmista Davi, identifica melhor a este filho quando diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Do jeito, do mesmo jeito que revelado em Apocalipse. A profecia, querido, afirma, ainda que a serpente antiga, que se chama diabo e Satanás, tentaria destruir a criança logo que ela nascesse. E não é preciso conhecer muito da história para saber que Herodes decretou a morte de todas as crianças judeias quando Jesus nasceu. A profecia bíblica diz que o dragão estava afim de devorar o filho e a história registra que Herodes decretou a morte das crianças. Agora, quem estava por trás de Herodes? Você percebe mais uma vez a astúcia e o método do inimigo? Ele não se mostra como é, usa as pessoas, esconde-se atrás delas, controla-as, domina-as e leva a cumprir seus propósitos exclusos. Evidentemente, a mulher que foi possuída pelo inimigo na noite em que eu estava pregando, e Herodes, ambos, não passavam de marionetes nas mãos do antigo enganador. Ele, o diabo, tentou destruir o filho da mulher e tratará hoje também de destruir os nossos filhos. Porventura, está você, como pai, sofrendo por causa de algum filho que se encaminha rumo à destruição? Quem você acha que está por trás das sensações alucinantes das drogas? Quem está por trás das ideias de liberdade que não passam de libertinagem, mas que levam a juventude de hoje a viver sem princípios éticos nem morais? Tudo é permitido, dizem. Mas se machucam. Ferem-se a si mesmos e destroem o seu futuro. Outro dia, falava com um jovem que fugira da casa dos pais para viver uma vida dissoluta. O seu sonho de seus pais, disse para ele, colocando a minha mão sobre seu ombro. Ah, pastor, respondeu-me, eu não estou a fim de realizar os sonhos dos meus pais, eu quero realizar meus próprios sonhos. Mas que tipo de realização é essa que leva o jovem a perambular pelas ruas, madrugada dentro, sentindo-se um lixo? Que tipo de sonho é esse que só cria nele o vacio, o desespero e a loucura depois que o efeito da droga passa? Ah, querido, existe uma força oculta por trás de tudo isso. Lares divididos, filhos desobedientes, pais ditadores, ideais desfeitos, sonhos estraçalhados, tudo tem um autor. O dragão que tentou devorar o filho da mulher e que tentará hoje devorar os nossos filhos. Apocalipse 12, no verso 6, continua apresentando a luta entre a igreja de Deus e o dragão. Ele diz, Esta profecia fala de perseguição. Veja o que diz o verso 13. O dragão perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Será que a igreja de Deus foi perseguida em alguma época da história? Os anais da história universal provam que sim. A história registra um período escuro da humanidade. Uma época em que se tentou dominar a consciência das pessoas, perseguiu-se a elas por causa da fé. A igreja cristã e o Estado se uniram e, consequentemente, começaram a entrar no seio da igreja costumes pagãos que a palavra de Deus condenava. A profecia, porém, indicava que a verdadeira igreja de Deus não perseguiria, mas seria perseguida. E por isso fugiria ao deserto por um período de 1260 dias. Já vimos que, profeticamente, um dia significa um ano. O que quer dizer que a igreja verdadeira de Deus se esconderia no deserto por um período de 1260 anos. Durante este período, as pessoas que teimavam, entre aspas, em obedecer a Bíblia e somente a Bíblia, foram cruelmente perseguidas. Mas, muitos, como os valdenses, tiveram que se esconder nas cavernas das montanhas para poder sobreviver. Quase literalmente, a terra abriu a sua boca para esconder a mulher que era a igreja de Deus. O que provocava tão furiosa perseguição? Simplesmente, a obediência que a verdadeira igreja prestava à palavra de Deus. Afinal, aquela mulher é apresentada no capítulo 12 de Apocalipse como vestida de sol. O que significa sol? Veja como responde Davi no Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. Essa é a igreja de Deus, sem dúvida nenhuma. E por que tem a lua debaixo dos seus pés? Mas, se o sol é símbolo da justiça de Deus, onde estão refletidos os seus ensinos e princípios? Outra vez responde Davi, no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A conclusão do Salmo 119 é continuidade a ativar os os pés. Com certeza de que quem nos ditade assume a manifestation,